Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Já no próximo mês começam as novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, que atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Mara Kenup, que está no Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Leandra, é isso mesmo. Olha, as novas contratações desse ano para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida vão ter início no próximo mês de março. Estão previstas mais 170 mil novas unidades habitacionais para atender famílias com renda até R$ 1.800. O Ministério das Cidades informou que o programa Minha Casa Minha Vida nunca parou. Em 2016, houve quase 4 mil novas contratações de unidades habitacionais vinculadas ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Outras 11 mil na modalidade Entidades e quase 20 mil na modalidade Rural. Ao mesmo tempo, foram retomadas 28 mil unidades que estavam paralisadas desde 2015. Bom, como efeitos positivos dessas ações, o governo acredita na geração de mais empregos no país e mais renda para a população. Leandro, volto com você. Toquei, Mara, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, o governo trabalha pela aprovação da reforma da Previdência Social. A mudança está em discussão na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A equipe da TVNBR acompanhou mais um dia de debates. Confira na reportagem. Mais um dia de debates na Comissão Especial que discute a reforma da Previdência na Câmara. No cronograma de trabalho do relator, deputado Arthur Maia, foi a segunda audiência pública de nove previstas. O assunto foi o regime de previdência dos servidores públicos. No Brasil, em linhas gerais, existem dois regimes de previdência. Um para os servidores públicos e outro para os trabalhadores da iniciativa privada. Com a reforma, o governo tem a meta de uniformizar esses sistemas a partir de regras iguais. Neste momento, eu entendo que nós temos a oportunidade de fazer, não só, uma reforma mais abrangente, que possa nos levar até os próximos 20, 30 anos, com um desenho claro, com o perfil da sociedade, o perfil da economia e as condições de regime de previdência que temos hoje. E, ao mesmo tempo, buscarmos convergência dos regimes diferentes de aposadoria. A igualdade passa por uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres. Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar pelo teto do INSS, que é de R$ 5.531,00. Tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores. Claro que tem que ser uma coisa progressiva, para não haver descontinuidade nem quebra de eventuais direitos. Mas todos têm que submeter uma regra de previdência que seja justa, que seja moderna, que entenda que há uma mudança profunda na questão da longevidade. Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, que participou do debate, a reforma da previdência também vai ter outro efeito, reduzir o saldo negativo nas contas do sistema. Essa PEC iguala para todos e isso é muito importante. Além disso, a PEC traz uma série de medidas que vão trazer mais responsabilidade fiscal para a previdência dos regimes próprios, evitando que no futuro nós tenhamos problemas como estamos tendo hoje, principalmente nos estados. E olha, danos à administração pública federal por pessoas físicas, órgãos governamentais ou entidades sem fins lucrativos vão ser devolvidos ao estado. O último recurso administrativo é a tomada de contas especial. Veja como funciona. 2,6 bilhões de reais. Todo esse dinheiro deve ser devolvido ao governo, já que é fruto de recursos desviados ou aplicados de forma não justificada, tanto por pessoas físicas, órgãos governamentais ou entidades sem fins lucrativos. É o que o Ministério da Transparência chama de retorno potencial. Esse processo é feito por meio da tomada de contas especial, que é um instrumento do governo federal para ressarcir aos cofres públicos os recursos desviados. Essa medida só é tomada quando todas as ações administrativas já foram adotadas para tentar resolver o problema. Depois de instaurado, o processo é enviado ao Ministério da Transparência e em seguida ao Tribunal de Contas da União. Só no ano passado foram 1.167 processos que identificaram ações ilegais, como a prestação de contas inexistentes, convênios executados de forma parcial, bolsistas que não comprovaram a aplicação dos conhecimentos adquiridos em cursos e pesquisas financiados pelo governo, desfalques provocados por servidores, pagamentos irregulares no SUS e superfaturamento de obras. Tudo isso representa um retorno potencial aos cofres públicos do governo de 2,6 bilhões de reais. Desde 2002, o Ministério da Transparência já analisou 26.323 processos e mais de 80% deles apresentaram contas irregulares. Isso significa um retorno potencial de 18,4 bilhões de reais. O retorno do recurso não é o único efeito de uma TCE. A TCE pode multar, pode pedir a devolução de recursos, mas pode tornar, por exemplo, um prefeito inabilitado para a função pública. Hoje nós temos um percentual muito grande desse processo em meio físico, que é um transtorno para a administração como um todo. Desde o gestor, aqui para a CGU e para o TCU também. A partir do momento que a gente digitaliza todo esse trâmite, a gente confere muito mais agilidade ao sistema e, consequentemente, a gente tem mais chances de reaver o dinheiro que foi desviado. O Ministério com mais tomadas de contas foi o da saúde, com 347 processos. O maior valor de prejuízo foi de 509 milhões de reais no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Entre os estados, a Bahia teve o maior número de tomadas de contas, com 99. Já Pernambuco apresentou o maior volume de débito, cerca de 520 milhões de reais. E o horário de verão termina no próximo domingo, dia 19, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida está em vigor desde outubro. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931, com a ideia de economizar energia no país. A ideia é aproveitar a luz natural do sol, que é maior na época do verão, para gerar menos consumo de energia nos horários de pico. A previsão do governo é de que o horário de verão deste ano resulte em uma economia de mais de 147 milhões de reais. No ano passado, a economia foi de 162 milhões de reais. E nós ficamos por aqui e voltamos às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço, e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho